Oi público da TV 247, eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi gente, pois é, hoje eu tenho que falar com vocês sobre o Papai Noel liberal e o fato de que eu vou ter que matá-lo nesse vídeo de hoje, porque tem exemplos, e são vários, que permitem que esse Papai Noel liberal caminhe para o mesmo lugar que outras histórias de fantasia vão, que é o campo mítico, né, mágico, fantasioso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, o que é que o Papai Noel liberal promete e o que é que ele exige dos bons meninos e boas meninas, né, o que é que ele quer que as pessoas sejam? Bem, ele exige, para você ser um bom menino e uma boa menina, que você defenda desregulamentação em todas as áreas, né, então o Estado tem que ter menos fiscalização sobre agentes financeiros, sobre empresas, sobre a Vale, tudo, menos fiscalização em geral. Então, privatizações, diminuição de todos os impostos, mas especialmente os impostos sobre os super-ricos e sobre as grandes corporações. Mas também, diminuição em geral, pelo menos é o que a ideologia diz, embora na prática tenha sido sempre, ou quase sempre, diminuição de impostos sobre os super-ricos, com a coisa chamada Reganomics, que é do Ronald Reagan, que foi a aplicação mais ampla dessa ideologia que a gente tem conhecimento na história mais recente. Pois bem, só que isso que ele pede das pessoas e promete, em troca de todas essas coisinhas boas que as crianças, os meninos e as menininhas boas vão fazer, ele promete prosperidade, emprego, pleno emprego, crescimento econômico, alta geração de riqueza, resolução dos problemas sociais em geral, e que tudo vai acabar dando certo, não é? Só que existe um exemplo que é justamente no país que eles mais gostam, que é os Estados Unidos, que é devastador para essa historinha, para crianças que dormem, não é? Essa ideologia que tem muitos presentes, que busca, que diz que vão vir se vocês fizerem tudo certinho, que é um exemplo dos Estados Unidos. Aí você deve estar pensando, Estados Unidos, André? Sério? Por quê? Até onde eu sei, Estados Unidos é a pátria do capitalismo, e que os Estados Unidos sempre teve impostos muito baixos sobre os mais ricos e sobre as grandes corporações. Lamento ser eu a pessoa que vou ter que matar esse Papai Noel para vocês, né? Assim como deve ser doloroso para quando uma criança cresce acreditando em Papai Noel, e você um dia diz para ela que Papai Noel não existe. E se uma criança está vendo o meu vídeo aqui, eu peço desculpas a ela se eu tirei um pouco da mágica da vida, mas quem sabe ela pode encontrar a beleza da realidade, enfim, a beleza do mundo como ele é, que também tem muita beleza aí. Mas eu vou ter que trazer o exemplo dos Estados Unidos primeiro, sim. E falar de uma coisinha chamada taxas marginais de imposto, ou em inglês, marginal tax rates. Bem, antes de explicar o exemplo americano historicamente, que vai do final dos anos 40 até o início dos anos 80, ou seja, tem mais de 30 anos que isso daí esteve em funcionamento, não é? E acabou, e eu vou explicar para vocês as consequências do término disso daí, eu tenho que explicar o que são taxas marginais de imposto. Bem, a taxa marginal de imposto é basicamente uma estratégia de taxação que não taxa o ganho de renda anual de uma pessoa igualmente, não só dela própria, da mesma pessoa. Por exemplo, se você ganha no ano 100 mil dólares, os primeiros 50 mil dólares, eu vou criar um exemplo só para vocês entenderem. Os primeiros 50 mil dólares seriam isentos de impostos, ok? Nos 100 mil dólares que você ganhou. Os outros 50 mil que você ganhou, teriam uma taxação de, digamos, 3% sobre os outros 50 mil. Quando você chega em 101 mil dólares, esse mil dólares que passou de 100 mil, teriam uma taxação, em vez de 2%, teriam uma taxação de 5%. Perceberam? Só sobre os mil extras acima dos 100 mil. Bem, e essa taxação seria progressiva, e por exemplo, uma pessoa que ganha 10 milhões de dólares, ela teria, a taxação seria variável ao longo da renda, por exemplo, a partir de 5 milhões de dólares. Vamos supor que a taxação fosse na casa dos 30%, não é? Mas quando ela chega em 10 milhões de dólares, o 11º milhão de dólar seria, naquela época, e eu vou daqui a pouco explicar a época, seria na casa dos 60% a 70%, não sobre toda a renda, mas sobre o 11º milhão de dólar. Só sobre esse é que incidiria, a partir, na verdade, do 10 milhões e 1, em diante, é que incidiria um imposto mais alto. Não em relação ao que veio antes. O que veio antes estava com a taxação menor. Essa estratégia de taxação, chamada Marginal Tax Rates, que é uma invenção antiga, para que fique claro disso, funcionou nos Estados Unidos, entre final dos anos 40 e início dos anos 50, até os anos 80 nos Estados Unidos, e durante o presidente Eisenhower, presidente republicano, ela chegou a ser mais de 90% sobre as pessoas que eram muito ricas, tipo, mais de 30 milhões de dólares, que você ganhou no ano, e aí, o 31º milhão de dólar, chegava a ser taxado em 90%. Não o resto. O resto não teve uma taxação tão alta. Mas ela ia subindo a escadinha, até chegar nos 90%. E o que é que foi que aconteceu nos Estados Unidos? Bem, entre os anos 50 e os anos 80, foi o maior período de crescimento dos Estados Unidos, e talvez um dos maiores períodos de crescimento da história da humanidade. De maior acúmulo de riquezas, entre outras coisas. Foi só por causa desse imposto? Claro que não. Os Estados Unidos, no pós-guerra, teve a facilidade de que a competição dos Estados Unidos, que era, basicamente, Europa Ocidental, e, inclusive, na Ásia, estava totalmente devastada. Então, eles tiveram a facilidade de expandir a sua produção numa época em que os seus competidores estavam destruídos. Então, claro que não foi só por causa disso. Só que, e isso foi importante, porque esse dinheiro ajudou a construir a infraestrutura dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, dos anos 50 até os anos 80, expandiu e investiu muito dinheiro em infraestrutura. E isso foi um... E, além de investir em dinheiro e infraestrutura, investiu pesadamente em tecnologia. Esse é o período que é o maior investimento da NASA. E esse investimento teve dividendos, teve respostas e coisas criadas a partir desse investimento fantásticas, que mudaram a face do planeta. E, é claro que parte desse dinheiro foi possível através de uma taxação altamente progressiva. E os ricos dos Estados Unidos não foram embora. E a gente tem... E os exemplos disso daí, a gente tem aos montes. Por exemplo, Seattle passou recentemente, algum tempo atrás, aliás, um aumento do salário mínimo para 15 dólares a hora. e todo mundo de direita estava dizendo que Seattle ia fechar, que Seattle ia ter problemas, que Seattle ia ter isso e ter aquilo. E nada disso aconteceu. Mas vale a pena examinar o que aconteceu nos Estados Unidos quando os Marginal Tax Rates foram caindo, e caindo muito, nos anos 80. Nos anos 80, quando Ronald Reagan chega ao poder e implanta o Reganomics, que eu já tinha aludido lá no início do nosso vídeo, começa o maior período de concentração de riqueza da história dos Estados Unidos. É durante esse período que as grandes corporações empresariais controlam cada vez mais dinheiro, mais poder, o salário dos executivos literalmente dispara, como nunca antes tinha acontecido, mas o salário médio do trabalhador fica congelado. e está quase que congelado até os dias de hoje. O que é que isso produziu nos Estados Unidos? A maior desigualdade do mundo desenvolvido. Os Estados Unidos hoje é o país mais desigual de todo o mundo desenvolvido. E é isso que leva a gente como Eduardo Moreira a dizer que os Estados Unidos não é exemplo. Esse é um dos motivos que leva o Eduardo Moreira a dizer isso. Mas a questão dos marginal tax rates é muito interessante. E o pessoal, gente como o cara do Ideias Radicais e outros liberais, já estão, quando essa informação está sendo divulgada, eles já estão saindo criando vídeos e tentando justificar. E tem uma mensagem dele que ele diz lá que isso não significa nada. Olha, eu acho que, eu até entendo, eles estão apegados ao Papai Noel deles e querendo descreditar a importância de vocês saberem, de nós sabermos dessa realidade, porque essa realidade desmonta completamente a ideologia deles. Mas se não bastasse isso, todos os países que têm os melhores índices de desenvolvimento humano do mundo, todos, sem exceção, sem exceção, têm investimento pesado em educação, investimento pesado em saúde e têm quase todos, em ampla maioria, uma taxação, uma tributação altamente progressiva. Isso não significa taxar toda a riqueza dos mais ricos em taxas altas, mas taxar ela progressivamente. O que cria justiça tributária. que eles usam argumentos que eles acham que são éticos de dizer que imposto é roubo, mas o que é justo é o imposto servir para mais pessoas terem melhores chances de se desenvolverem. E quem foi que conseguiu isso no nosso planeta? Foi a Finlândia, foi a Suécia, foi a Noruega, Foram os países que, Dinamarca, Foram os países que aplicaram isso daí, o Canadá também. Foram os países que pegaram essas ideias e aplicaram. Foram os que conseguiram, os únicos que conseguiram em grandes índices de desenvolvimento humano amplo. E os liberais têm que ir para exemplos extremamente complexos do ponto de vista cultural como Singapura para dizer alguma coisa diferente mesmo lá com altíssimo investimento em educação. Precisa achar um lugar pequeno com série de particularidades para poder brotar alguma coisa que salve, que busque salvar o Papai Noel liberal. É claro que aqui eu não estou falando do liberalismo social europeu que lá na Europa até os conservadores, os Tory da Inglaterra que é o partido conservador defendem o National Health Service. Esse debate em relação a direitos sociais em muitos países europeus simplesmente não existe. Sabe por que não existe? Porque se você for a público e dizer eu quero privatizar o National Health Service e você se candidatar na Inglaterra você não vai ser eleito a nada. Porque o povo já vai mais, jamais abriria a mão. Entendem? Na França quando apareceu um político e na Finlândia apareceram políticos querendo privatizar o sistema de educação o povo foi às ruas e paralisou a cidade. Paralisou as cidades, paralisou o país. Ele disse não. Você acha o quê? Você acha que você vai fazer para as corporações e vai ferrar com a gente? A gente não vai deixar. E a verdade é que aqui no Brasil o nosso povo ainda não chegou lá. Porque o nosso povo nunca desfrutou de verdade de um estado de bem-estar social. Nós não tivemos. Ele ainda não foi implantado no Brasil. Eu já fiz um vídeo inclusive sobre isso. E é por isso que em países como o Brasil essa ideologia com esse Papai Noel ultraliberal do liberalismo mais violento e selvagem que você possa imaginar consegue se propagar aqui. Porque aqui ninguém gosta de pagar imposto como ninguém gosta em lugar no mundo. Nenhum lugar do mundo. Ninguém gosta. E aí esse pessoal se usa desse sentimento que existe e que lógico é real para através dele criar uma narrativa que não resiste ao mínimo exame da história. Não existe. Não existe nenhum exemplo americano. Os Estados Unidos é o exemplo do país que ficou pior mais desigual e menos rico e menos desenvolvido justamente depois da ideologia do Ronald Reagan e dessa lógica do trickle down economics. O que é trickle down economics? é a mesma ideologia que disse o bolo precisa encher para depois precisa crescer para depois ser dividido. Que quando vai haver muita riqueza e os farelos vão cair e vão se espalhar. É interessante que a trickle down economics faz as pessoas terem imagem de farelos. Porque me parece que é isso que os super ricos esperam que a gente coma. Enfim gente esse era o vídeo de hoje se você gosta do que eu faço se lembre sempre de se inscrever no canal dar um like e compartilhar que isso é muito importante para mim. Um abração e até amanhã. Tchau, tchau.